Ministério Público de São Paulo apura um suposto esquema de supervalorização em desapropriações para a construção do trecho norte do Rodoanel. De acordo com o jornal, o esquema envolveria peritos. A construção é feita pela Dersa, empresa do governo estadual, e o departamento de estradas de rodagem é o responsável por indicar peritos administrativos que propõem valores para as desapropriações. Os donos dos imóveis podem contestar os valores e a justiça então nomeia peritos judiciais. As investigações apontam indícios de envolvimento de ao menos três peritos nomeados pela justiça da Fazenda Pública de Guarulhos. A promotoria responsável pelo caso não quis pronunciar porque a apuração corre sob sigilo. Segundo as informações publicadas pelo jornal Valor Econômico, os desvios dos cofres públicos do governo do estado podem chegar até 1 bilhão e 300 milhões de reais. A Dersa afirma que trabalha com critérios técnicos para definição de valores de desapropriações.